Qual o seu nome mesmo que eu esqueci? Ezequiel. É Ezequiel ou Ezequiel? Ezequiel. Ah, é Ezequiel. É Ezequiel. Ezequiel é irmão do Isaac, mas não mora lá com o pessoal da Dona Esmeralda não, mora em outro lugar. Ezequiel, filho mais velho da Dona Esmeralda. Você conhece ele? Comenta aí se ainda não conhecia. Hoje vamos recuar os capítulos da história da Dona Esmeralda para falar sobre o outro filho dela além dos outros três que já conhecemos. Vamos? Pessoal, de manhã, cedinho, nós estamos acompanhando um pouco da trajetória do Isaac, que é o filho da Dona Esmeralda, Carvoeira. Ele vai junto com o seu irmão, já está aqui preparado, todo pronto. O irmão dele está vindo logo atrás na moto. Esse irmão não mora aqui na mesma casa que eles, mora em outro endereço, tem família para lá. E todos os dias eles vão juntos a partir dessa localidade para a área que eles irão trabalhar o dia todo. E aí, nos vemos lá. Aqui é o local do seu trabalho. Quanto tempo trabalhando aqui? Tem mais de dois anos, tem gosto? Tem mais de dez anos. É. Tem mais de dez anos? Aqui? É. Exatamente. Tem mais de dez anos. Passa rápido, hein? Tem mais de dez anos que vocês trabalham aqui. E essa quantidade, isso aqui, galera, são os fornos que são construídos. Parecem pirâmides. Isaac diz que parece coisa de assar bolo, só que gigante, né, Isaac? É, gigante. Qual o seu nome mesmo que eu esqueci? Isaaciel. É Isaaciel? É. O Ezequiel. Ezequiel. Ah, é Ezequiel. É Ezequiel. Ezequiel é irmão do Isaac, mas não mora lá com o pessoal da Dona Esmeralda, não. Mora em outro lugar. Em outro lugar. Você tem família, filhos? Temos, família. Não, o filho tinha um, mas faleceu, que era deficiente, não tem? Aí teve derrame cerebral. Aí hoje tá só o senhor e a esposa. Como ela se chama? Maria Lima. Maria Lima. É. É nora da Dona Esmeralda. É. Gente, Ezequiel é o filho da Dona Esmeralda e ele já apareceu algumas vezes no canal do Eliseu Silva TV. Muitos que passaram a acompanhar o canal recentemente era antes de ouvir falar dele. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos.